Você já ouviu falar em RPA ou automação de negócios? Hoje em dia, o tema tecnologia virou algo imprescindível para as empresas. Hoje, a tecnologia é um aliado importante para a rentabilidade, retenção de custos e projeção. Assim, o RPA ou automação de negócios, como preferir, tem um papel muito importante. Mas o que é que vem a ser o RPA ou automação de negócios? Nada mais é do que uma tecnologia em que é desenhado um robô com base num script em que ele decora o que é que o humano faz durante uma sequência de atividades. Basicamente, são atividades repetitivas, maçantes, com um grau de volume gigante. E ele desenvolve isso cotidianamente com base numa programação de atividades. Assim, o humano, a pessoa, a equipe, é retirada daquela atividade mais repetitiva e é colocada para fazer uma atividade bem mais estratégica. Como exemplo de atividades que podem ser robotizadas, a gente pode citar um cadastro em sistemas, cadastros em websites, integrações entre sistemas, atividades de integração entre setores de uma empresa. Geralmente, essas atividades costumam ser feitas por um ano e demoram bastante. E já está comprovado que o robô consegue fazer isso pelo menos cinco vezes mais rápido. Não deixe de seguir o nosso canal e fique por dentro dos próximos vídeos onde nós vamos falar um pouco sobre quais os principais benefícios e que a automação de negócios pode trazer para a sua empresa. E aí